A filosofia é alguma coisa que está muito além de posições políticas como esquerda e direita. Esquerda e direita são posições políticas modernas e a filosofia, meu Deus do céu, tem séculos e séculos bem antes do que nós chamamos de modernidade. E, provavelmente, quando direita e esquerda não significarem mais nada, a filosofia vai estar aqui ainda. Portanto, não cabe nós reduzirmos a filosofia à política moderna. Não cabe reduzir a filosofia à política, mas à política moderna menos ainda. Portanto, ficar perguntando aos filósofos, se eles são de esquerda ou de direita, é uma pergunta contingente, circunstancial, mas não quer dizer nada da filosofia deste filósofo e da filosofia em geral. A posição política pode, inclusive, estar bastante distante de muitas conclusões filosóficas. Agora, como nós vivemos nos tempos modernos e como os filósofos estão envolvidos com a filosofia política, envolvidos com a modernidade, é comum os filósofos darem pitacos aqui e ali no campo político, às vezes com teorias, inclusive, da filosofia política, e aí se posicionarem à direita ou à esquerda. Mas não cabe ao filósofo, e é um mau filósofo aquele que faz isso hoje em dia, quando ele se fixa numa posição dizendo, bom, eu estou à esquerda ou estou à direita. Não, isso é caso a caso. Muitas posições que são consideradas de esquerda, são depois repelidas por aquela esquerda contingente, histórica. Agora, é claro que, se nós partimos do conceito de esquerda e de direita, aí sim o filósofo pode seguir uma orientação, digamos assim. Por exemplo, tomando de maneira bem geral, o conceito de esquerda e direita é um conceito histórico, ele é tirado do campo histórico, ou seja, à direita ficam aqueles que defendem os mais poderosos, e à esquerda ficam aqueles que defendem os menos poderosos. Isso não tem juízo de valor, não estou falando que os mais poderosos são ruins ou bons, ou que os menos poderosos são ruins ou bons, não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo que a ideia de proteger os mais fracos é uma ideia da esquerda, porque vem da posição espacial na Assembleia dos tempos da Revolução Francesa, quando a esquerda apoiava o chamado Terceiro Estado, o grupo de pessoas que pagavam todos os impostos, enquanto o Primeiro Estado usufruía desses impostos e não pagava nenhum, e os deputados da direita representavam esse, o primeiro e segundo Estado, o clero e a nobreza. Então, daí se tira o conceito. A esquerda fica com a maior camada da população, os mais pobres ou sem poder, ou os humilhados, e a direita fica com os mais ricos, ou com a elite, ou os que já têm poder. Então, é preciso ver também que, nesse caso, dependendo da situação, a esquerda pode não ser revolucionária, nem ser reformista, nem progressista, pode ser conservadora, dependendo da situação. Nem tudo que vem daqueles que não têm poder e não têm dinheiro é progressista. Então, precisa tomar cuidado com isso. Você pode ter uma esquerda conservadora, sim. Pode ter uma direita um pouco progressista, sim, claro, depende da situação. Agora, o conceito não permite você inverter, e não permite você fazer juízo de valor. O conceito procura ser neutro nesse sentido. É claro que o conceito é o conceito. A realidade empírica da esquerda e da direita envolve um monte de coisa. Você pode ter um cara que diz que protege os mais pobres, mas ele, na verdade, é um demagogo, não protege coisa nenhuma. Você diz um cara que quer defender os mais ricos, mas ele, na verdade, só está puxando o saco dos mais ricos. Você pode ter, no campo empírico, N possibilidades, mas você não pode, do campo empírico, macular o conceito, porque aí você perde a possibilidade de conversar. A conversa tem que levar em conta o conceito, e depois vem um dos casos empíricos. Então, no caso nosso, que nós vivemos agora, no Brasil, como é que fica essa situação? Quem poderia dizer a respeito da esquerda? Aqueles que estão dispostos a, digamos assim, a fazer com que os mais fracos sejam menos humilhados pelos mais fortes. Quem é? Ora, muita gente se diz de esquerda no Brasil. Muita gente agora, recentemente, agora se diz de direita, e lançam ódios recíprocos. Agora, há algumas coisas, e aí entra a questão, e aí entra a questão da filosofia ser maior que as posições políticas, algumas coisas que são do campo ético, para além do campo da polis, do jogo de poder para comandar a polis, que é a política. Por exemplo, é uma lei de princípios, nossa, no ocidente, que nós devemos não se apropriar daquilo que é propriedade dos outros. Não podemos roubar. Nossa, é claro que você tem aí uma série de filósofos que justificam roubos, mas eles justificam roubos, eles não justificam o roubo. Ou seja, eles justificam roubos, ou seja, o roubo em algumas circunstâncias. Então, por tanto, se mantém a ideia de que roubar não é lá alguma coisa que a gente possa colocar como sendo o etos de um povo. Digamos assim, um povo, os que tenham no seu etos, o roubo, não se sustenta como povo, porque aí um poderia roubar do outro, e você teria, não uma sociedade, uma civilização, você teria aquilo que o Robson chamava de a guerra de todos contra todos. Então, não há povo com o etos do roubo. Porque o etos é o que constitui os costumes de um povo para que ele seja povo. Agora, se um rouba do outro, não há possibilidade de você ter um povo. Então, roubar é alguma coisa que nós, tomar a propriedade privada dos outros, dos indivíduos, é alguma coisa que, em geral, no mundo todo, nós temos leis diversas sobre isto. Então, o que eu digo é o seguinte, a esquerda no Brasil roubou. Nós tivemos aí investigações de todo tipo, e os partidos de esquerda e partidos de direita também, claro. Mas o caso foi que o PT se envolveu aí no Mensalão, depois no Petrolão, a ponto de terem seus tesoureiros presos, e a cada dia cai um deputado. E quando cai um deputado que não é do PT, sempre é por conta do governo do PT, ou de ter ligação com o PT. Enfim, a esquerda, no Brasil, entrou por uma via de corrupção que a manchou de uma maneira, digamos assim, irreversível. Vai demorar aí, talvez, uma geração toda, uns 10, 20 anos, para que alguém possa se dizer de esquerda sem ser apontado como um cara que faz falcatruas. Olha lá, aqueles do PT e tal. E o mais triste é ver que outras pessoas, também da esquerda, entraram por esta via de gaiato. De gaiato é o que eu digo, alguns nem roubaram, mas continuam defendendo os ladrões. É isso que é o mais engraçado ainda. E o mais terrível ainda é essas pessoas dessa esquerda acharem que elas fazendo isso, o povo não pode se revoltar. O povo não pode chamar os seus advogados para pedir o impeachment. Ficam se pegando a detalhes técnicos, como se o conjunto da obra não fosse afrontosa ao povo e não possa ser usado o mecanismo do impeachment. o mecanismo do impeachment que foi usado nas mesmas circunstâncias contra Collor. Mas Collor era de direita, então não tinha problema. Não, acho que não. Acho que nós temos que, se as esquerdas quiserem voltar a fazer política no Brasil e ter algum respeito e algum respaldo legítimo, elas têm que começar a ensinar a seguinte coisa. Olha, você quer ser de esquerda? Mas lembre-se, ser de esquerda é uma posição política. O etos, a ética, é alguma coisa maior. Então, uma das coisas que você não pode fazer é roubar. Se você quer roubar, você não pode ser de esquerda. Isso é que foi esquecido. Isso é que foi esquecido. Claro, foi esquecido uma série de outras coisas. Agora, há quem diga que isso não foi esquecido. Há quem faça uma crítica dizendo que esta ideia de tomar dos outros de maneira revolucionária e de estar ligada com o tomar dos outros por vários outros mecanismos aparentemente ilegais. Inclusive, aí, os ilegais de, digamos assim, no contexto da luta política. Então, vou citar um exemplo. Você faz uma revolução e você faz uma expropriação da propriedade privada pela força. Isso é uma atitude das esquerdas. Você faz, ou pelo menos historicamente, nós já vimos a direita fazer isso também, no caso do Hitler, do fascismo, mas aí em outros moldes. Mas, no caso da esquerda, você faz uma revolução e toma a propriedade privada daqueles que a detinham e aí você administra essa propriedade com maior ou menor participação popular, dependendo do tipo de socialismo que você vai fazer. Mas, antes mesmo dessa revolução, você já tem um mecanismo de, digamos assim, de busca de abocanhar parte da propriedade privada porque você tem um mecanismo de impostos. Então, o mecanismo de impostos já é um pressuposto, já tem como pressuposto a ideia de que quem tem propriedade tem propriedade ilegítima e, portanto, precisa pagar por ela. Ou quem pode ter propriedade porque tem um salário alto, tem que pagar por ele, porque, de alguma forma, há lá atrás uma ilegitimidade nesta propriedade ou neste ganho. E aí sim, aí esta ideia tem a ver, sim, com o Rousseau, com a maneira como o Rousseau organizou a sua visão de mundo a partir da origem da propriedade privada. Ele diz que essa propriedade privada é um tomar ilegítimo, então aí ele vai estender a sua narrativa de modo que ela é aproveitada pelos chamados socialistas utópicos para o Dom à frente e para o Dom vai falar que a propriedade é, de fato, um roubo. Então, baseado nisso, você faz o contrabalanço. Se a propriedade é um roubo, os que a têm ou os que podem tê-la porque têm bons salários devem repor esta ilegitimidade que cometeram lá atrás como se fosse um pecado original e aí surgem os impostos, como se aqueles que têm mais ou que têm a propriedade devam ceder para o Estado de modo que o Estado possa fazer uma redistribuição melhor que, obviamente, nem sempre faz e mesmo quando faz nem sempre faz de maneira inteligente. Bom, então aí você tem o quê? Você tem a ideia de que o desvio pela esquerda na direção do roubo não é um desvio, mas é alguma coisa inerente ao pensamento da esquerda se ele pega esta via do Proudhon-Rousseau. Ok? Mas nós temos que mudar isso. As esquerdas têm que mudar isso. Elas têm que se livrar de Rousseau e se livrar do Proudhon e começar a entender que se os impostos não são uma boa coisa, não é por conta disso que eles têm que ser aumentados ou tirados, é por conta de outra situação. Então, aí nós vamos pensar para além de esquerda e direita, no sentido de para além da esquerda e direita que está aí, principalmente a esquerda, atrelada a esse fio para o Dom Rousseau, que vê a propriedade como um roubo e vê os impostos como uma necessidade para reposição do roubo. Acho que aí a gente pode começar a conversar a partir de uma ideia de uma ideia de uma posição filosófica não mais erótica, mas uma posição timótica. o Eros é um Deus carente, ele é o desejo, ele quer suprir carências, então ele quer pegar o que é que falta para ele e para ele. Ora, se nós formos para uma situação timótica, o timos é o órgão da autoestima, então uma situação timótica é uma situação de aumento do orgulho, então essa situação é a situação de você fazer doações, por quê? Porque você quer manter as coisas que lhe dão orgulho, você quer manter e criar coisas ou você quer criar e manter coisas que lhe dão orgulho e que lhe dão identidade, então você aí cria uma generosidade, você cria uma série de instituições na sociedade que você quer manter e aí você está fora do campo erótico, você está dentro do campo timótico, onde você se identifica, cuida, doa, faz filantropia porque você quer que aquilo funcione bem, então você cria aí um fisco diferente do fisco atual, que é o chamado fisco inteligente, é o chamado dinheiro inteligente, onde cada um põe o dinheiro naquilo que ele quer fazer funcionar bem, e é nada melhor do que isso, a pior maneira que nós temos é você entregar para o Estado e fazer ele distribuir, porque muitas vezes ou ele distribui mal ou ele nem distribui ou na distribuição ele perde metade, pois bem, todas essas reflexões aí que eu estou fazendo, elas estão aí com respaldo, muitas delas no Richard Roth e uma boa parte delas no Peter Slotertag, filósofo alemão, vivo, e que eu venho escrevendo sobre e convido vocês para vir comigo, conhecê-las e pensar a partir daí. Eu acho que nós estamos num momento de dar um passo além dessa pasmaceira que nós nos metemos e principalmente no Brasil, uma vez que você vê aí uma série de pessoas ficando malucas, com paranoia, mania de perseguição contra o imperialismo americano, nas esquerdas, completamente malucos, porque não encaram a ideia de que é preciso ter posições de justiça, de lei, de antirroubo para além de posições políticas. E isso foi o que o PT não conseguiu aceitar e por isso ele vai, está desaparecendo e vai se tornar um partidinho qualquer como uma miríade de partidos conservadores que tem por aí. O quadro partidário, aliás, brasileiro é muito ruim e por culpa das esquerdas, por culpa do PT, por culpa da traição do PT em relação às suas posições. Principalmente em suas posições que cultivavam a honestidade, mas que agora a gente fica sabendo que ou não cultivavam coisa nenhuma por conta da própria doutrina ou que cultivavam só da boca para fora por conta da desonestidade de alguns. é isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto